Com as atividades suspensas desde o mês de março, as bibliotecas públicas do Estado retomam as atividades nesta terça-feira em horário reduzido das 10 da manhã às 4 horas da tarde, isso de segunda a sábado. Ontem, as bibliotecas abriram, mas apenas para freinamento dos funcionários. O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas desenvolveu um protocolo que obedece às recomendações técnicas de prevenção à Covid-19. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas da Bahia, da Fundação Pedro Calmon, e também diretor regional nordeste da FEBAB, Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários Cientistas da Informação e Instituições, Marcos Viana, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Grande prazer estar aqui com vocês. Prazer a todos nós. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Só pra gente ter uma ideia, são quantas bibliotecas públicas no Estado e aproximadamente quantos funcionários já foram capacitados pra lidar com essas novas exigências de segurança-saúde. Marcos. Jefferson, nós temos no Sistema de Bibliotecas da Fundação Pedro Calmon hoje, oito unidades de bibliotecas. Tendo que uma biblioteca é uma biblioteca virtual e temos mais sete bibliotecas físicas, que hoje, depois de 202 dias fechados, né, seis meses e cinco dias, estão reabrindo, né, depois de tantas pessoas, né, estarem buscando essa informação o tempo inteiro com isso. É um longo período, né, em que as bibliotecas ficaram fechadas. Por mais que fosse necessário uma atitude como essa, claro, todo mundo aí ainda convivendo com a pandemia, houve algum cuidado no sentido de preservar a qualidade do acervo dessas bibliotecas? Foi necessário isso ou o simples fato de terem ficado fechadas, isso já garantia a proteção, a segurança desse acervo, Marcos? Excelente pergunta, Jefferson. Na verdade, a gente teve todos os cuidados, né, como você bem disse aqui no início do programa, no início da entrevista. A Fundação Pedro Calmon, através do seu sistema de bibliotecas públicas, preparou um protocolo, né, protocolo esse que garante essa reabertura, garante todos os cuidados necessários, todas as medidas necessárias para que, tanto os nossos servidores, quanto os nossos usuários, que dirijam as unidades e possam ser recebidos com toda a segurança possível. O acervo, ele realmente esteve fechado, sem manuseio durante esse tempo todo, e passava para as manutenções diárias, de limpeza, né, na verdade, que tem um funcionamento interno durante todo esse tempo. O funcionamento das bibliotecas, quais são os procedimentos que o usuário precisa ter, vai precisar adotar para ter acesso e frequentar as bibliotecas públicas durante esse período da pandemia, e se existe algum tipo de escalonamento para o pleno funcionamento delas? Sim. Na verdade, o nosso atendimento iniciará, a partir de hoje, todas as unidades que vão reabrir, das 10 da manhã às 16 horas, né, obedecendo um decreto municipal, e todo atendimento será feito para que as pessoas sejam bem recebidas, com todas as medidas necessárias, as pessoas poderão se dirigir a qualquer uma das unidades de bibliotecas de Estado, bibliotecas públicas, né, e todo o protocolo vai ser adotado com relação à questão do serviço de empréstimo, né, que será feito de forma agendada, né, as pessoas poderão procurar unidades a sua preferência, agendar e se dirigir à unidade, né, para fazer realizar seu empréstimo. Então, nós começaremos a receber os livros que foram emprestados antes da pandemia, a partir de 30 dias do funcionamento, né, e será dessa forma, né, a gente receberá as pessoas em demanda espontânea, obedecendo todo um critério, né, de segurança, e obedecendo todas as medidas sanitárias, inclusive, e a pesquisa será agendada, o empréstimo será agendado, as devoluções também serão agendadas, né, e esse serviço começará a funcionar a partir de 30 dias, contando a partir de hoje. Você está citando o caso do empréstimo de livros, esse é um cuidado especial, certamente, não é? Se não me engano, eles depois de devolvidos ficarão indisponíveis por pelo menos duas semanas, é isso? Exatamente, né, a medida mais eficiente adotada hoje pelos bibliotecas é essa quarentena, né, Então, todo livro que ele chegar da rua, que ele for devolvido, ele será colocado em separado, em um local específico para isso, já separado dentro das unidades, para que ele fique nesse período de quarentena, né, que é um período de segurança, na verdade, e a partir desses 14 dias, eles retornarão ao acervo e ficarão disponíveis no sistema que nós utilizamos, o sistema Pérgamo, que as pessoas podem acessar online, de suas casas, de suas residências, para poder saber tudo o que nós temos em nossa feira. Quando o livro retorna, quais são os protocolos para que haja segurança, tanto para os funcionários do sistema de bibliotecas, quanto para os próximos usuários? Tem algum tipo de, uma espécie de quarentena que eles vão ficar? Sim, exatamente, foi o que eu acabei de falar, né, eles serão recebidos, os funcionários estarão todos preparados, né, com todos os materiais, todos totalmente parlamentados, né, com tudo aquilo que é necessário para que o protocolo realmente esteja eficiente e ficarão em quarentena durante 14 dias, como como eu falei, e só a partir, e disponíveis também, e só a partir daí é que eles retornarão ao acervo e passarão a circular normalmente. Marcos, dá uma ideia. Essa quarentena tem algum tipo de produto que vai ser usado ou ele só vai ficar guardadinho lá? Não, a medida eficiente é apenas a quarentena, né, a gente sabe que o vírus no papel, durante 14 dias, ele não resiste, então essa é a medida mais eficaz e utilizada desde todas as bibliotecas. Marcos, dá uma ideia para a gente do acervo das bibliotecas públicas. Aqui em Salvador a gente tem a Biblioteca dos Barris, não é verdade? Que, enfim, inclusive é um espaço cultural, não é, com várias atividades ali do lado e tal. Dá uma ideia do que o público encontra no acervo, por exemplo, da Biblioteca Pública dos Barris. Olha, na Biblioteca dos Barris você encontra livros, revistas, jornais e outros materiais diversos, né, que são acessíveis ao público, né, as pessoas sobem em obras raras, né, livros raros, periódicos, né, jornais e revistas raros também. É um lugar, como você bem disse, é um lugar cultural, é um lugar também de conhecimento, de definição de conhecimento e produção de conhecimento. Então, todo mundo tem que se dirigir, terá seu atendimento feito de forma segura e as pessoas sobem e podem chegar sem nenhum tipo de receita, todo cuidado, né, a Fundação Federal Comum adotou um protocolo muito rígido, né, todo o treinamento foi realizado, as pessoas estão prontas para receber, né, estão prontas também para trabalhar com segurança, tudo está feito de forma recomendada pelas entidades sanitárias, pela Organização Mundial de Saúde, né, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e temos a certeza, com certeza, que vai funcionar com toda a segurança, né, para receber as pessoas que estão ansiosas por essa reabertura, inclusive, né, nós recebemos o tempo inteiro consulta de pessoas querendo saber quando as bibliotecas retornam. Como é que funcionará a eventual, o eventual uso dos livros nas próprias bibliotecas? Vai ter algum tipo de distanciamento entre as mesas? Ou não vai ser permitida a consulta durante esse período no espaço físico das bibliotecas? É, tudo, 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 como eu disse, conforme eu disse, foi adotado, um protocolo muito rígido, né, inclusive, a gente até foi estar um pouco além desse protocolo recomendado, com distanciamento, por exemplo, que é de um metro e meio, nós adotamos o distanciamento de dois metros, né, para que a segurança realmente seja ainda maior, né, todo mundo só poderá acessar os nossos equipamentos, nossas bibliotecas, fazendo uso da máscara, né, a temperatura será medida na entrada e todo mundo terá acesso, né, ao álcool gel, para que realmente as pessoas tenham a segurança e possam manusear também o seu material sem levar a contaminação, né, que é importante dizer que o material que ele está sem uso durante o tempo todo é um material que não tem nenhum tipo de contaminação, então, também, o cuidado, ele vai para além da questão dos funcionários e das próprias pessoas que frequentam, mas também para evitar levar qualquer tipo de infecção para o seu. Qual a expectativa do sistema de bibliotecas de retomar a quantidade de pessoas que frequentam esses ambientes depois desse processo da pandemia? Porque imagino que seja muito cauteloso, paulatinamente, o retorno das atividades. Vocês já fizeram alguma estimativa de quando vai retomar um pouco a normalidade da quantidade de pessoas que frequentam os ambientes e que pegam livros emprestados? É, na verdade, a gente, nós estamos muito ansiosos, né, por esse momento, é, as medidas são realmente necessárias para que a segurança exista, então, a gente não sabe, ao certo, né, o tamanho da demanda, mas, seja ela qual for, nós estamos preparados, né, as pessoas podem vir sem medo, tem um tipo de problema com toda a segurança, serão atendidas e, agora, claro, obedecendo a questão de público, é, a gente tem, vai ter limites em cada unidade, dependendo do tamanho da unidade, então, isso vai ser feito e as pessoas estão extremamente orientadas para fazer esse controle, um controle muito rígido de entrada das pessoas, então, assim, independente do tamanho da demanda, a gente sabe que a nossa demanda, em algumas unidades, principalmente, ela acaba sendo bem maior, mas nós estamos prontos para atender a todos, com toda a segurança, né, e com todo o acolhimento, que é tipo do nosso trabalho, nosso ser de Deus. Como a gente falou no início da conversa, a Biblioteca Pública dos Barris é um espaço para atividades culturais que extrapolam, não é, o simples contato com os livros, com o acervo, isso está previsto também, já, a partir de agora, Marcos? É, veja só, boa pergunta, essas atividades, realmente, elas terão um certo, um certo cuidado, né, nós estamos agora, como todos os oceanos de cultura, a grande maioria deles, com a programação virtual no ar, né, a gente estava com esse controle fechado, então, a gente não tinha como fazer na área presencial, então, a nossa programação se tornou toda online, né, e nesse retorno, nesse momento, queremos obedecer, né, toda uma gama de critérios para que a gente não tenha nenhum tipo de aglomeração, para que a gente, é, realmente, atenda somente aquela quantidade prevista, claro que de acordo ao tamanho de cada unidade, né, isso respeitando o distanciamento, né, sem piso de máscara, e, geralmente, a gente está fazendo com que esses eventos não durem mais que uma hora, a gente vai procurar trabalhar para que esses eventos, eles, eles durem no máximo uma hora, né, claro, estamos nos casos de que nenhum tipo de evento ele pode passar, mas obedecemos todos esses critérios rígidos, né, e as inscrições sanitárias colocam, né, para a questão da segurança de todos. Tá certo. Só para confirmar, Marcos, são oito bibliotecas públicas administradas pela Fundação Pedro do Calmon, é isso? Incluindo a virtual. Sim, é uma biblioteca virtual, nós temos uma biblioteca de extensão, que são as bibliotecas móveis, essas não voltam a funcionar nesse momento, porque elas se deslocam por todo o interior do Estado, claro, mas temos a biblioteca dos Barris, temos a biblioteca em Conte Montelo Lobato, no bairro de Nazaré, Anísio Teixeira, no Pelourinho, a Tália de Azevedo, no Costa Azul, a Juracir, Magalhães do Rio Vermelho e a de Itaparica, né, algumas, no momento, não vão reabrir, por estarem em reforma, né, para poder, por esses 202 dias fechadas, por exemplo, a do Rio Vermelho e a do Costa Azul, que são bibliotecas que ficam numa faixa litorânea, né, sofreram muitos, com as intempéries, da questão da marifria, e aí, você sabe, que 200 dias fechados, a gente tem que fazer, né, algumas coisas, então, essas duas ainda não vão reabrir, mas as demais, a Biblioteca Central do Estado nos Barris, a Montelo Lobato, que é a nossa biblioteca de Conte Chão, no bairro de Nazaré, a Anísio Teixeira, no Pelourinho, todas essas estarão abertas para receber o público, e mais, logo em breve, esperemos abrir as demais. Tá certo, muito obrigado, Marcos, boa sorte nessa nova etapa, nessa retomada das atividades, mesmo que ainda cheia de cuidados, mas, parabéns, boa sorte para você, e muito obrigado, viu, Marcos Viana, gerente do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia, da Fundação Pedro Calmão, conversando conosco aqui, até uma próxima, bom dia para você, Marcos. Muito agradeço. Olha, e mais uma conversa que vai estar disponível logo mais, na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, seis minutos para as oito, na tarde afim. E aí E aí E aí E aí